É muita ansiedade, né? Porque desde quando acabou o Campeonato Paulista, a gente vem trabalhando firme. Eu tive praticamente mais de um mês aí para poder trabalhar e agora é só a estreia aí. Já tivemos a estreia da equipe e agora vai ser a minha estreia, né? Isso se o Márcio me escalar também. Mas tudo bem, eu estou muito ansioso, espero corresponder todas as expectativas que o pessoal tem em cima de mim e quem sabe poder também já estrear com o pé direito e fazer gols. Agora, cara, embora o Botafogo tenha vencido o jogo contra o Mojimirim, o pessoal sentiu muito a falta de um atacante, de ofício e tal, que são bem as suas características, né? Você sentiu isso também? Esteve aqui, assistiu ao jogo? Concorda aí com a torcida que falta esse jogador e que, no caso, é você que não estava jogando? Eu assisti o jogo, na verdade eu tive que ir para casa porque arranquei dois dentes, então eu estava em repouso, mas assisti o jogo pela televisão. E ficou nítido isso, né? Essa falta de um jogador mais centralizado ali. Nós temos dois caras nas pontas que são rápidos, né? Mais os nossos laterais que quando chegam ali eles têm que fazer esse cruzamento e às vezes eles sentem essa falta de ter uma referência ali na área. E quando não tem, eles têm que cortar ou tentar fazer uma jogada mais individual. Mas com a minha volta ou até mesmo com propriamente o Isaac também, que é um cara também dessa característica, o Botafogo tem a ganhar. Porque eu acho que no futebol tem que ter um centro-avante, isso é o meu pensamento. E isso ajuda muito o Botafogo com a minha volta ou quem sabe o Isaac. Isso aí pode ajudar muito o Botafogo. Alemão, boa tarde. A gente falou muito nessa semana sobre as dificuldades que o Botafogo deve enfrentar jogando no sul do país, né? A gente conversando com os profissionais de lá, temperatura muito baixa, isso aqui está frio, imagine lá. E você já jogou no Chapecoense, já jogou no Figueirense, sabe muito bem do clima e do que o Botafogo vai enfrentar. Tem algum segredo de fazer alguma coisa antes do jogo, um aquecimento mais específico para que o clube e os jogadores não sofram com temperatura, vento na hora da partida? Olha, eu, na minha carreira de futebol, eu sempre tive essa oportunidade de jogar no frio. Eu joguei fora do país também, na Itália, que é muito frio também quando está na temporada. No México também estava muito frio. Mas acho que em relação a essas coisas assim, aquecimento, o Jaime sabe muito bem lidar com isso. Eu tenho certeza que é um cara muito experiente e vai saber nos passar o melhor aquecimento possível para a gente entrar ligado. Não é fácil jogar no frio, é outra temperatura. Quem não está acostumado sente um pouquinho. Mas, enfim, a gente tem que superar e ir contra tudo e contra todos. Você falava dessa função que, na sua opinião, tem que ter um camisa 9 jogando. Tem que ter ali uma referência para o ataque, buscar alternativas de jogo, principalmente no setor ofensivo. Mas, nesse jogo, o Botafogo, lógico que vai querer o resultado, quer voltar com os três pontos. Mas, se você ver um jogo que a função do 9, além de ser a referência, vai ter que também auxiliar um pouco na marcação, pela pressão, pela não estreia boa do Ipiranga. O empate foi bom, mas a vitória seria fundamental. O primeiro jogo em casa deles. Isso tudo, a pressão vai ser maior e você, se for escalado, vai ter a função, além de fazer os gols, ajudar na marcação, porque a pressão vai ser muito grande? A pressão em cima do atacante sempre é muito grande. Eu acho que o goleiro e o atacante são os que mais são cobrados. Mas, eu estou acostumado. Na minha posição ali, o mais importante é, nesse jogo, que vai ser um jogo que vai ter muita pressão, com certeza, já me passaram coisas muito boas sobre o time do Ipiranga, que é um time muito organizado, que é um time bom. Enfim, vai ser uma pressão muito grande. Então, além de ajudar na marcação, a gente vai lá em busca, claro, dos três pontos. Mas, se a gente conseguir trazer um empate também, não é um resultado ruim. Mas, a gente quer os três pontos. Assim, a gente abre cinco pontos de vantagem sobre eles e aí fica muito difícil depois deles pegarem. Mas, enfim, além de marcar, a gente pode ajudar, claro, fazendo gols e também segurando um pouquinho a bola mais lá na frente. Assim, a nossa defesa respira, o nosso meio-campo respira. Isso é muito importante para o time. Isso é muito importante para o time.